Normalmente, quando nós estimulamos a parte interna da vagina, o dedo faz aquele movimento de coito, igual da penetração, né? Porém, sem focar num ponto específico que causa mais prazer, que é o ponto G. Bom, o ideal é deixar o dedo na entrada da vagina, sem penetrar, enquanto você vai estimulando o clitóris. Deixa lá. E se o corpo dela ainda não estiver pronto pra penetração, a vagina vai começar a se fechar, a bloquear a entrada do dedo. Então, você simplesmente espera, vai estimulando o clitóris e as outras partes do corpo até a vagina se sentir pronta. Quando ela estiver pronta, você vai saber. Ela vai começar a se contrair, ela vai fazer um movimento de sucção, puxando o dedo pra dentro. Então, nesse momento, ela já tá ficando louca de desejo e você vai deixar ela mais louca ainda. Você vai colocar o dedo virado pra cima, né? Que é o local onde se encontra o ponto G. E você pode identificar o ponto G pela textura. Ele tem uma textura mais rugosa e quanto mais você estimula, mais rugoso ele vai ficando. E o local onde tá localizado o ponto G também tem uma... é como se fosse uma lombadinha ao contrário. Então, tem como você identificar o clitóris com essas dicas. E quando você encontrar, você vai procurar estimular essa região específica. Você pode fazer aquele movimento de venha, né? Então, você foca no clitóris com o ponto G. Mas, se você ainda tiver, assim, com dificuldade de identificar onde que é esse ponto, com certeza, você pode fazer um movimento circular, tá? Porque daí, com certeza, quando você estiver girando, você vai acabar passando o dedo na região correta. Daí, você tem a opção de identificar o ponto pela reação. Você vai perceber que tem um ponto específico que ele tem uma reação mais intensa. Daí, você foca nesse ponto. Mas, se você não conseguir identificar, mantém o movimento circular, tá? E capricha no estímulo da parte interna antes da penetração com o pênis. Dessa forma, ela estará mais do que preparada para o momento da penetração. Muito provável até que ela já teve até vários orgasmos nesse momento.